Olá pessoal, hoje é dia da gente falar desse título, trata-se de um mangá, uma biografia desse grande artista japonês que é o Hokusai, escrito por outro grande artista mangaka, o Shotari Shinomori, tá bom? É assim, como eu posso dizer, um colossal mangá, não só pelo número de páginas, mas também porque envolve tanto um grande autor como um grande artista aqui que vai ser retratada a biografia dele na obra, tá bom? Eu vou soltar a vinheta aí do canal e volto já já pra gente falar um pouquinho mais e compartilhar sobre essa maravilhosa leitura aqui que eu tive fazendo esses dias também, tá bom? Eu volto já, soltar a vinheta aí. Então, pessoal, como eu falei pra vocês, né, é um colossal, né, um tijolão mangá aqui, ó, vou mostrar pra vocês a capa dele aqui, que tem essa grande onda aqui de Kanagawa, vou já falar um pouquinho sobre ela também, atrás aqui, pessoal que gosta de ver lombada aí, ó, da obra. Então, ela conta com mais de 600 páginas, né, vem com um marcadorzinho de páginas também, né, ó, a obra vem incluindo isso, um marcadorzinho de páginas, isso aqui que vocês estão vendo é uma sobrecapa, você pode tá tirando ela, ó, e você teria a capa realmente do mangá assim, né? É uma sobrecapa bem bonita, geralmente a gente tira quando vai ler, nessa orelhãozinha aqui da parte da frente vem falando sobre o, um pouco sobre o Rokusai, e na outra aqui atrás vem falando sobre o Shotari Shinomori, né, quando você tira aqui pra dar uma lida, tá bom? Vou ver se eu consigo manusear com ela mesmo, falando pra vocês que eu acho mais bonitinho com ele vestido com a sobrecapa, tá bom? Então, o que é que se trata aqui esse mangá, né, trata da biografia do Katsushika Rokusai, quem foi ele? Foi um grande artista, né, desenhista, pintor japonês, né, ele praticamente influenciou, que você possa imaginar aí, todo o mundo da arte, né, até as artes aí mais ocidentais, né, da Europa também, Pra você ter ideia, ele influenciou aí Van Gogh, Monet e etc, né, foi o cara também, né, o Rokusai, foi o cara que pioneiro a criar essa palavra mangá, que é um ideograma, né, chinês, né, que mangá, né, o man, que significa involuntário, Uga, 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 significa imagem, é como se fosse desenhos livres ou rascunhos involuntários, né, uma tradução mais específica, mais próxima seria isso, né, seria desenhos livres, né, Então, aqui na obra você até vê, quando o Shotari Shinomori, ele vai contando a biografia do Rokusai, você vê o fugimento desse termo, né, de como ele começou a desenhar fazendo uns rascunhos nesse estilo, tá bom? Então, ele, o que me chamou muito a atenção e me fez comprar esse título, né, da obra, porque aqui na biografia que o Shotari Shinomori fala dele, desenha, né, vou já depois mostrar um pouco das figuras aqui, das ilustrações, O que mais me chamou a atenção foi isso, foi essa busca, né, pelo aprimoramento, pela evolução, né, essa mudança de estilo que o artista aqui, o Rokusai, ele tinha, porque a gente vê que na obra esse espírito que, eu posso chamar assim, um espírito um pouco inquieto, no sentido de estar sempre dentro daquele ofício dele, buscando o aprimoramento, né, buscando fazer os desenhos, as obras, as pinturas, sempre buscando o que era de melhor, ele não estava muito satisfeito com o que ele tinha chegado, ele sempre queria um pouco além, fato esse que chegou, justamente isso, né, essa, no caso aqui dessa, dessa figura da grande onda de Kanagawa, que foi uma série de desenhos que ele fez ali, 36 vistas, 36 vistas do Monte Fuji, essa gravura aqui dele, eu acho que, talvez você não conheça, mas, talvez seja uma das obras, das figuras mais, é, difundidas aí, mundo afora, né, dessa cultura japonesa, então esse, o Rokusai, ele, ele é o cara responsável, né, ele criou, o que a gente chama, ele foi precursor de um estilo, vou ter olhado aqui na minha colinha, que é um dos nomes em japonês bem difíceis de ser pronunciados, um estilo que a gente chama de Uki-Yoye, acho que é isso, Uki-Yoye, o que era esse estilo, que ele foi precursor, era um estilo que ele retratava temas da natureza, lendas, prazeres cotidianos da cultura japonesa, então ele foi esse cara responsável a difundir tudo isso, né, da cultura nipônica japonesa, pro mundo ocidental, ele foi esse grande responsável, né, inclusive aqui num canal aí, a gente já tem um vídeo, de um mangá aí, que é do Guilherme Petreca, que é o Xamisen, Xamisen, Canções do Mundo Flutuante, que o Rokusai aparece lá na obra do Guilherme Petreca, né, ele é homenageado lá pelo Petreca, e lá a gente vê um pouco dessa cultura, desse estilo, né, que retratava essa coisa da cultura japonesa, lá no mangá do Guilherme Petreca, vou deixar o link aí na descrição do canal, pra quem não assistiu, eu assisti depois, tá bom? Então esse era o Rokusai, e por que ele ficou conhecido desse jeito? Ele em busca justamente de aprimoramento, conta aí, né, os estudiosos, que ele, só o nome, ele mudou mais de 30 vezes, né, porque sempre que ele ficava conhecido, ele ficava pensando assim, Não, as pessoas estão comprando as minhas obras, ou estão gostando do meu trabalho, porque eu já sou famoso. Aí o que é que ele fazia? Ele criava um outro nome artístico e trocava. Toda vida que ele ficava conhecido, ele ia lá, trocava de nome. Aqui na obra, eu saí, na biografia aqui que o Xotarich no Muro desenha, eu saí contabilizando aqui, só na biografia que ele conta aqui, né, que ele não pode colocar toda a obra do autor aqui, só que nesse título ele trocou de nome mais de 10 vezes. Só que os estudiosos dizem que ele trocou mais de 30 vezes o nome, né, como ele também trocou de residência mais de 90 vezes, né, então ele é um cara que estava muito à frente, né, muito à frente aí do seu período, da sua época. Foi um cara que morreu aqui com seus 90 anos, né, na biografia aqui do título conta, a gente vê isso, e ele superou até a expectativa de vida, porque geralmente a expectativa de vida no Japão nessa época era o que? Há 50 anos. Ele passou aí mais 40, né, vivendo e produzindo, se aprimorando no ofício que ele fazia, que era pintar e desenhar. E aqui na obra, o Shotari Shinomori, ele não faz aquela biografia na ordem cronológica, mostrando o Hokusai nascendo, virando jovem, chegando à meia-idade, ficando velho não. Ele quebra um pouco essa cronologia. Você vê ele no leite de morte, aí depois você vê ele lá com os 50 anos, depois ele volta para os 80, ele quebra essa cronologia, que torna o título aqui muito bom de estar sendo lido, e encaixa muito porque ele era esse cara bem peculiar, o Hokusai, né, bem peculiar nesse sentido, né. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, eu achei muito interessante isso aqui que ele fala, vou falar aqui do Teguiano Mais e Mais do canal, é numa cena que tem aqui, que ele está com dois discípulos dele, tentando desenhar, né, o Monte Fuji, né. Só que ele faz isso N vezes, né, ele desenha várias vezes para ir atrás da perfeição, né, como artista, né. Aí esses aprendizos dele falam assim, né, me diga uma coisa, mestre, o senhor gasta um tempão desenhando a mesma montanha, né. Os aprendizos ficam incomodados porque dizem assim, pô, você fica desenhando várias vezes, várias vezes, várias vezes, né. E ele responde assim, né, está na página 412, e entre a 412 e a 413 aqui do mangá. Aí ele responde assim, né, ó, igual é uma ova, que ele tinha um pouco assim, um temperamento mais forte. É só dar um passo para o lado, para que a sua forma mude na proporção de um passo. O mesmo para um passo à frente ou para um passo atrás. Para todos os lados, o Fuji muda de forma. Além disso, quem disse que eu estou desenhando um monte Fuji? O que eu desenho são pessoas. Aí os discípulos dele perguntam, como que eu desenho o tempo? Aí olha a visão do cara, como estava assim, estava muito à frente da sua época, né, porque ele vivia aqui na época do Japão, período édo, né, japonês. Aí ele diz assim, ó, por mais que, por mais bela que seja uma paisagem, ela só se torna bela ao passar pelos olhos do ser humano. É através do olhar que até a grande natureza, que parece tão imutável, diferente do mundo dos homens, passa a se transformar a cada hora e a cada segundo, com uma inconstância digna do mundo humano. E é isso que eu desenho. Olha a visão do cara na época dele, Japão, período édo, né, como é que ele tinha a concepção da mente, né, atrás dessa, desse ofício dele. E aqui na obra, à medida que o Shotari Shinomori vai, vai trazer, ilustrando a biografia do autor, ele vai colocando também diversas ilustrações que ele fazia, né, quer seja de paisagem, da cultura japonesa e de diversos trabalhos do Hokusai. E isso encaixa também de uma forma muito bacana, porque você compensa ver a obra que, os desenhos do autor, do Hokusai, e encaixa perfeitamente com a biografia dele, né. Deixa eu mostrar alguns pra vocês aqui, ó. Eu marquei demais aqui, fiz várias marcações. Vai ficar inviável, porque o vídeo fica grande, né, mas eu vou tentar mostrar alguns, acho que pelo menos as que eu mais gostei, né. Talvez não fique tão bom de a gente ver, ó. Mas tem muita da arte aqui do autor. À medida que ele vai, vai narrando, né, a história e a biografia do autor, ele vai, o Shotari Shinomori vai colocando as grandes peças, as grandes obras que ele desenhou, né. Aí, ó. Deixa eu procurar outras aqui. Eu gosto, eu particularmente gosto muito das que ele faz sobre paisagem, né. Eu acho muito bonita. Né. Muito bonita essas cenas que ele joga esses trechos que tem paisagens, montanhas, eu particularmente gosto muito. Ó, aqui tem umas coisas que ele faz, que é de anatomia de inseto, né, de animais. Eu acho muito bacana. Ele desenhava tudo, tudo. A vida do cara era desenhando, desenhando 24 horas, né. Ó. Tem outras aqui. Deixa eu pegar aqui a da grande onda, né, de Nakagawa. Acho que tá aqui na página, né, 408. Isso é isso. É, ó. Essa aqui é conhecida no mundo todo, né. Você sempre vai ver essa ilustração em algum local aí na sua vida. Ela é conhecida e difundida no planeta todo. Olha de onde é, Nakagawa. Kanagawa. Né. E é isso. Aqui tem diversas ilustrações sobre natureza. Eu gosto mais dessas que tem sobre natureza. Aqui na obra, nessa edição da Pipoca e Nanquim, atrás você, no final da obra, você vai ter um conograma do autor, do Hokusai, junto com um pós-fácil do Shotaro, de Shinomori, falando sobre como ele pensou em fazer a biografia do autor nessa ordem não cronológica, colocando alguns aspectos que ele imaginava para formar a obra mais didática, mais bem escrita. E no final você encontra aquele, um glosário belo, né. De cada termo em japonês ou cada obra que aparece, aí a editora Pipoca e Nanquim teve esse cuidado de botar nesse glosário esse índice que você possa ir lá e procurar e se aprofundar mais nessa cultura japonesa, tá bom? E falar só um pouquinho sobre o autor aqui no final, porque quem não viveu na década de 80, 90, e não se lembra do Black Kamen Rider, né, ou Kamen Rider, como a gente chama, é uma criação do Shotaro Shinomori. Essa obra aqui, ela é fantástica, porque é a primeira obra dela e o Shotaro Shinomori é considerado o rei dos mangás. Ele é um pioneiro nessa produção e nessa coisa de desenhar mangás no Japão, né. E o cara é uma lenda, porque eu estou só citando o Black Kamen Rider, porque talvez é o que traga a memória da gente aí, é uma das obras que ele produziu, mas o Shotaro Shinomori que produziu diversos outros, o Cyborg 009, né, ele produziu muito daqueles, influenciou muito naquela cultura daquelas séries japonesas, né, Flashman, Changeman, etc, etc, É considerado praticamente o rei dos mangás, só perde aí para uns outros que tem lá no Japão, que eu não vou me deter agora. É um o Shotaro Shinomori aqui, o autor aqui do título, já entrou aí até para o livro do Guinness, dos recordes, né, por conta de ser aquele mangaká que tem mais de 700 obras e títulos. Ele escreveu desde ficção científica, novelas, aventuras, diversos temas, né, e tinha uma produção assim impressionante. O cara quando conseguia produzir, fala aí a biografia do Shotaro Shinomori, que ele conseguia produzir mais de 700 páginas desenhadas ao mês, né, e a obra do cara aí, se ele for pensar em vida, ele desenhou aí mais de 128 mil páginas, então o cara entrou para o livro dos Guinness aí com essa produção, né, o pet aqui está latindo, pessoal, peço desculpa, né, sempre que há um barulho externo ele late, tá bom? Então é isso, é um mangá colossal, porque tem dois monstros, né, o grande autor, o grande desenhista, pintor japonês, como sendo mostrada a biografia dele por um grande mangaká japonês, que é um rei dos mangás, né, então é colossal, não pelo número de páginas, mas também por tratar uma grande biografia de um grande artista e termos aqui também um grande autor aqui do título, tá bom? Dois nomes reunidos, dois colossos, vamos falar assim, dois colossos em uma mesma obra, tá bom? E é isso, pessoal, se você não se inscreveu aí no canal, por favor, se inscreve no canal, se gostou do vídeo, deixa um like, compartilha, tá bom? Com os amigos e até o próximo vídeo aí do canal. Tchau, tchau, Até mais!